A vacina chinesa está descartada, pelo menos por enquanto, para o senhor? Toda e qualquer vacina está descartada, toda e qualquer. Ela tem que ter uma validade no Ministério da Saúde e tem que ter uma certificação por parte da Anvisa também. Fora isso, não existe qualquer dispêndio de recursos, ainda mais um vultoso como esse, que seria para vacinarmos 100 milhões de pessoas a preço de aproximadamente 10 dólares por vacina, e seria, não fiz as contas aqui, mas seria uma importância bastante absurda, ainda mais porque, repito, não temos a comprovação científica. O que aconteceu ontem em que o ministro disse que teria compra e outro senhor disse que não terá? Não, olha só, o compra, olha, o... Não está dessa maneira, só acaba a entrevista. Eu tenho responsabilidade, coisa que você não está tendo aqui. Não é dessa maneira de perguntar para uma autoridade uma questão séria que mexe com vidas. Houve uma distorção por parte do João Dória, tocante ao que ele falou. Ele tem um protocolo de intenções, né? Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria, né, comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela, a não ser nós. Não sei se o que está envolvido nisso tudo é o preço vultoso que vai se pagar para essa vacina, para essa vacina, né, para a China. Só para finalizar, voltando à pergunta da vacina, presidente, com relação a um diálogo com o governador do estado de São Paulo, João Dória, nenhum diálogo, né? Zero, zero. Se o secretário de saúde quer conversar com o Pazueiro, sem problema nenhum. Eu não converso com uma pessoa que usou meu nome por ocasião das eleições e, poucos meses depois, começou a me atacar, visando me desgastar e, assim, atrapalhar a política brasileira, pensando numa futura eleição no futuro. Não dá para conversar com esse tipo de gente que não tem qualquer responsabilidade com a vida do próximo, a não ser consigo próprio.